Canta também. Tudo pode! Canta, late. Canta mais alto. Canta. Canta e dança. Como que dança, Tati? Como? Tati. Tati. Tati, que eu tô passando. É tio. Dança. É tia. Não, eu não. Fala assim, beijo, Aline. Beijo, tia Aline. Beijo, menino. Beijo, Karen. Beijo, Karen. Beijo, Duda. Beijo, Duda. Beijo, Isabele. Isabele. Cadê a vovó? Vovó Marli? Marli. Cadê ela? Papaiá. Cadê a Aline? Papaiá. Cadê a Karen? Eu vou morar. Cadê o Cláudio? Eu vou morar. Chave. Bi. 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 Bi, eu vou morar. Cadê o Ali? Eu vou morar. Fala Ali. Ali. Cadê a Raquel? Raquel. E o Rafael? Rafael. E o Neto? O Neto. E a Aninha? Aninha. E o Titio? Cadê o Titio? Titia. Cadê a Titia? A Samila, cadê? Samila. Canta agora, Ju. Não. Dança. Fala que o neném vai pra escolinha. Dança a mamãe. Fala que o neném vai pra escolinha. Mostra o anel do neném. Mostra. Mulher. Fala assim, o neném vai pra escolinha. Eu vou sair. Onde que é a escolinha do neném? Na da. A Júlia vai fazer quantos anos? Faz pra mamãe, faz. Quantos anos que a Júlia vai, que o neném vai fazer? Doce. A festa do neném vai ser de quê? Doce. Chama o papai. Papai. Papaiê. Neném. 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 Mamãe que é dedê. Aonde que é a escolinha do neném? Mostra o bichinho aqui. Mostra. Levanta o bichinho. Mostra o bichinho. Beija o bichinho. Júlia, I love you. Love you. Fala assim, ti... Quiqui. Cadê a Quiqui? Boboia. E a Carol? Chama o Carol. Carol. E o Dutra? Duda. Júlia. Hã. Mu. Mu. E a Natalinha? Mu. Não. Chama a Natalinha. Mia. Chama a Duda. Duda. E a vovó? Vovó. E a Flávia? E a Flávia? Flávia. Flávia. E o Gesso? Fecha o som. Dé. Chama ele. Dé. Chama a Duda. Duda. Como? Como que você fala com a Duda? Alô. Aonde que é a Escolinha do Neném? Para a Escolinha. Você quer ir para a Escolinha? Fala assim, beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Amo você. Amo você. Saudade. Saudade. Saudade.